Defensão Miola, chegando aqui no 11 News, eu estava, esse finalzinho de papo aqui com o Tardelli, imaginando o Bolsonaro, essa relação aí de cuidado que o Alexandre de Moraes está tendo. Você acha que o Alexandre de Moraes está sendo prudente? As declarações que ele deu depois do ato, falou do bambam, falou do popó, parece que o Alexandre de Moraes está com muito apetite, mas eu não sei se o Tardelli tem essa... Você tem essa visão de que ele está cuidadoso? Querido Miola, bem-vindo aqui. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Eu acho que toda a prudência e cautela em relação a qualquer processo judicial da maneira geral é fundamental. Eu acho que a gente já está batizado em julgamentos de exceção e o presidente Lula foi uma das vítimas mais notáveis desses processos assodados e esses atropelos jurídicos. por mais que tenha uma justiça que ampare e que fundamente as decisões, mas tem que ser dentro do devido processo legal. E eu acho que isto é um requerimento universal e no caso específico do Bolsonaro ele adiciona ainda um componente de que qualquer debilidade, fragilidade ou inconsistência acusatória tem uma reverberação política com desdobramentos e consequências do ponto de vista do conflito social muito relevante. Então eu partilho essa ideia de que tem que haver um processo bem exaustivo. As provas são muito robustas, na minha opinião, Gustavo. Eu acho que são muito robustas. Só que são as provas. E os indiciados que vão se transformar em réus ainda não tiveram a oportunidade de responder a essas provas e apresentar as suas alegações. O fato de existirem essas provas mais do que simplesmente evidências ou indícios não é garantia de que eles por si só já são suficientes para levá-los à prisão. Ainda que eventualmente possam existir situações previstas em lei de prisões ou provisórias ou preventivas ou temporárias. Se esse for o entendimento, que se proceda sim para não perturbar ou prejudicar as investigações. Mas o processo está em andamento. Eu acho que não é um bom caminho ficarmos com torcedores, digamos, em relação a isso. Deixa o processo andar e ele vai culminar com o resultado. O resultado esperado é condenações, inclusive com prisões. E nada trivial que nós estamos acompanhando. Generais ainda no Banco dos Réus não, os mais indiciados. E provavelmente vão ao Banco dos Réus e muito provavelmente por força das provas também merecerão punições em regime de prisão. Processo inédito no Brasil que a superação da ditadura não promoveu porque foi anistiado e que agora a gente vai ter. Ou seja, o slogan sem anistia não é brincadeira. Agora, eu estava pensando aqui, depois, quando o Bolsonaro finalmente for preso e mais essa quadrilha toda ali está do lado dele, vai ficar um vazio o Bolsonaro preso. A gente vai falar do quê aqui nas nossas desenhas? Mas, na verdade, não vai ficar nada, porque ele vai continuar gritando, reclamando, preso. Vai, 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 vai. Eu acho que vai. Não, eu acho, Gustavo, que a inabilitação política do Bolsonaro, a sua ineligibilidade e uma eventual prisão depois do trânsito desvulgado, ele perde os direitos políticos. Ainda assim, eu tenho a impressão de que nós estamos diante de um fenômeno que já não depende exclusivamente desse líder carismático. Ele já é um fenômeno que se consolida com uma força a movimento na sociedade brasileira. Eu valorizo muito o que o governador bolsonarista de São Paulo disse, o Tarcísio Gomes de Freitas, que ele resumiu que Bolsonaro não é... Em certo sentido, é um plágio da declaração do Lula no 7 de abril de 2018, quando o Lula faz uma afirmação de que mais além de ser ele, ele era uma ideia, representava uma ideia, representava uma utopia que anima consciências generosas do nosso país. O Tarcísio Freitas faz uma analogia do mesmo tipo, em que ele diz que o Bolsonaro já não é mais um CPF, já não é mais uma pessoa física, ele é um movimento. Aliás, quando ele falou CPF ali, eu gelei, eu falei, meu Deus, o que ele está falando? Mas ele é um movimento, e eu acho que eu vejo muito isso dentro de uma moldura internacional, de um fenômeno histórico da extrema-direita, e que não é diferente no país. Então, mesmo que essa liderança central do bolsonarismo possa claudicar, ser preso e ficar inabilitado politicamente, eu entendo que isso não detém, não contém esta avalanche da extrema-direita que está percorrendo o mundo, e aqui no Brasil é muito significativo. Eles têm, eles geram um contingente importante de parlamentares, municipais, estaduais, federais, tem governos importantes, vários governos estaduais, governos também municipais, e tem uma enorme força de expressão na sociedade, inclusive nas camadas populares, porque aqueles 58 milhões de eleitores do Bolsonaro em 2022 não são classe média alta, brancos e ricos, super ricos. Não existe 58 milhões de pessoas de classe média do país. Não tem, não tem. No máximo, classe média alta e ricaços, ricos, que se eu, vamos lá, 1,5%, são 3 milhões de pessoas, 5 milhões, ou, com boa vontade, põe 10 milhões, mas os outros 48 milhões são pobres, pretos, lascados, trabalhadores uberizados, precarizados, entende? Então, assim, esse é um fenômeno, que eu acho que ele é um fenômeno, inclusive... Veio pra ficar. Eu acho que tem uma permanência no tempo histórico. Ele é vinculado à própria crise do capital hoje, no mundo, que é uma crise mundial, nessa etapa do capitalismo, o liberalismo superfinancializado, que produz cada vez mais desigualdades e exclusões e injustiças sociais e que requer formas de gestões governamentais baseadas na violência, porque gestões, digamos, amigáveis ou sociais dessa barbárie neoliberal não respondem aos que o próprio capitalismo exige, que é cada vez mais expandir o processo de acumulação e reprodução em bases autoritárias. Eu não sei se é cedo para falar, mas me parece que mesmo a melhora econômica que o Lula está conseguindo promover, hoje saiu o dado do PIB de 2023, 12,9%, não é uma brastempa, mas também não é uma coisa, um dado ruim, mesmo a economia melhorando, o salário melhorando, o desemprego e tudo mais, esse nicho da extrema direita, ele não vai ceder, por exemplo, a melhora da economia. Não te parece isso ou é muito cedo para falar? Eu tenho a impressão de que não. Por enquanto, nós estamos vivendo uma situação de um empate ideológico no país. Observa que mesmo o governo, com um ano e dois meses, restaurando todas as políticas permanentes de Estado, criando mecanismos de estimulação da economia, que faz com que o resultado seja, inclusive, surpreendente, e contraria todas as previsões que eram feitas de que não atingiria tal desempenho econômico. E, nesse sentido, as apostas que o Fernando Haddad fez, embora tenha crítica em relação com as escolhas como a do calabouço fiscal e do déficit zero, mas vamos reconhecer. O Haddad acertou nas suas previsões, mas a despeito disso tudo que está sendo feito, de uma grande reconstrução do nosso país, de recuperar uma capacidade da economia, girar e de gerar empregos, ocupações e renda, a despeito disso tudo, os ponteiros da popularidade do presidente Lula não se alteram, e a identificação das pessoas com o Bolsonaro e o bolsonarismo, e esses valores arcaicos, ultra-egoístas, individualistas, também não se alteram muito. Então, esse é um desafio que está posto, eu acho, um desafio fundamental, e que o caminho para o governo é esse mesmo, de aprofundar estratégias com políticas sociais que permitam as pessoas sentirem que a vida melhorou. O que é um problema, Gustavo, vou te dar um exemplo aqui do Minha Casa Minha Vida, para não me estender muito. Minha Casa Minha Vida, que é um programa civilizatório, ele tem uma série de insuficiências, porque ele, no fundo, estabelece para as pessoas uma realidade de uma vida invivível, porque um processo de gentrificação que acontece nos grandes centros urbanos, nas metrópoles, faz com que os pobres sejam expulsos para as periferias. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele viabiliza formas de moradia nas regiões periféricas e afastadas dos centros urbanos, onde as pessoas se submetem a um transporte, três horas, de pé, em péssimas condições. É um programa que confirma e reforça a desigualdade, é isso? Ele é um programa que não responde a isto, que é um componente subjetivo desse mal-estar difuso, de que as pessoas, mesmo que elas recebem esse Minha Casa Minha Vida, como elas estão sujeitadas a um padrão de vida, que é uma vida invivível, tu imagina, Gustavo, três horas de ônibus para ir ao centro da tua cidade, a um local de trabalho, ganhar uma miséria, não o suficiente para se reproduzir, e mais três horas depois para voltar para casa. Então, assim, eu digo isso por quê? Porque essas estratégias de políticas públicas, elas são fundamentais, elas têm que se renovar, elas têm que se inovar, elas têm que romper com certos dogmas, inclusive da propriedade em áreas centrais, para que as pessoas possam ser assentadas, esses que precisam de moradia, nas regiões centrais, inclusive seria economicamente mais conveniente para o poder público, tanto municipal quanto estadual e federal, porque ocupar as regiões urbanas hoje que estão abandonadas, que são destinadas à especulação imobiliária, dispensaria gastos, por exemplo, em redes de esgotamento sanitário, de abastecimento d'água, de iluminação pública, tem infraestrutura em termos de escolas, de comércio, de serviços, e identifica positivamente as regiões centrais da cidade com populações que vão revitalizar essas regiões. Eu dou isso como exemplo, Gustavo, porque muito informado pelo que eu aprendi do processo chileno, onde nós tínhamos uma superadesão, encantamento, uma revolta, uma rebelião popular chamada assim, que originou uma vitória do presidente Boric, eleição dele, e uma eleição no constituinte, em primeira instância, muito favorável, e à medida que o governo não conseguiu, em seis meses, desfazer esse mal-estar, houve uma reversão dessas expectativas. Eu comento isso porque os êxitos gerais do governo na macroeconomia, eles têm que se refletir também na qualidade de vida real das pessoas. Entende? Tem que tocar na melhora da sensação das pessoas de vida. Eu me sinto melhor vivendo com o Lula do que eu estava antes. Mas os caras não vão poder dizer isso quando recebem o direito de acesso a uma casa. Claro que vão gostar muito, mas na extrema periferia da cidade, e vivendo nessas condições, não mudou muito em relação ao que eu tinha antes. É aquela velha dicotomia do discurso e da prática. Quer dizer, a pessoa pode até receber melhorias, a vida dela melhorar, mas ela não vai dizer isso, porque ela pertence a um nicho político ideológico que não permite que ela diga isso. A gente estuda isso na análise do discurso, que é essa teoria com o pé no marxismo. As pessoas não dizem o que querem, elas dizem o que podem. Inclusive na própria esquerda. Meu querido Jefferson Miola, deixa eu ir para o bate-papo mais uma vez aqui, porque o pessoal está participando muito aqui no nosso comentário. Dersi Almeida, e que vazio bom, está falando do vazio que vai ficar quando o Bolsonaro for preso. Não é que vazio bom, aquele vazio depois que você almoça, aquela coisa gostosa. É apaziguador. Apaziguador. Apaziguador, pacificador, conciliador. Norma Serra. Salve, Jeff Miola, como é bom ouvir gente inteligente que sabe das coisas. Está aí. Lília Oliveira. Para tudo, paro tudo para ver Tardelli, sou completamente apaixonado. Isso aqui eu vou mandar para o Tardelli agora, vai ficar felicíssimo. Feife. Que vazio, Conde. Será, enfim, um alívio enorme. É claro que eu fui irônico, né, gente? Please. Ele Argolo. Perfeito. Miola, isso não é viver, é sobreviver. Eloneida. Então, por que não em todos os bairros da cidade? A elite não deixa? Acho que é uma pergunta importante do que você está falando do Minha Casa Minha Vida, da distribuição. Você acha que esse programa poderia ser aprimorado? Rapidinho, Jorniola. Bem rápido. Eu, inclusive, questionei agentes do governo e soube que há uma linha do Minha Casa Minha Vida que incide exatamente nesta regulação do direito à propriedade nos centros urbanos. Há um fenômeno gerado pela pandemia que os grandes escritórios, aquelas grandes estruturas voltadas ao uso comercial dos centros urbanos foram abandonados. E isto poderia permitir uma reconversão do uso de comercial para residencial e o Minha Casa Minha Vida, nesse sentido, teria um papel de induzir isto e há que haver uma combinação de políticas, tá, Gustavo? Enfrentar o tabu da propriedade. Ou seja, o cara quer fazer reserva de valor, não quer permitir que o seu imóvel tenha um uso social e a propriedade não está imune, ela não tem uma liberdade absoluta, ela tem que cumprir um papel social. Está na Constituição escrito assim. Então o poder público tem que criar formas de desestimular essa reserva de valor e fazer com que esses imóveis das regiões centrais possam ser usadas pelo Minha Casa Minha Vida para permitir uma crescente ocupação e expansão do programa nas áreas centrais. Isso é benéfico na vida das comunidades e, sobretudo, o poder público é uma economia. E, além disto, é uma conquista dessas pessoas. Imagina, ao invés de você morar três horas no teu local de trabalho, está morando há cinco minutos a pé do teu local de trabalho. Ou dez, ou quinze, ou trinta minutos caminhando. Isso muda a vida das pessoas. Agora, isto, evidentemente, tem que enfrentar os dogmas do capital, da propriedade, esse direito sagrado, e tem que enfrentar esses temas tabus. desde uma ótica antineoliberal. Porque o problema do Minha Casa Minha Vida, um dos problemas que ele tem é este, ele favorece as grandes corporações, mas dentro de uma lógica capitalista da gentrificação. Minha ponderação é esta. Não quero desmerecer o programa longe de mim. Apenas nós estamos conversando aqui sobre se o que está sendo feito muda ou não muda os ponteiros. Perfeitamente. O governo acabou de lançar um programa nessa segunda-feira, criando oficialmente os imóveis da gente, o programa de destinação de imóveis da União por meio de sessão ou venda para habitação, como Minha Casa Minha Vida, e programas de iniciativa pública. Você viu esse evento? Isso é muito importante. Sim, sim. Isso é muito importante. Muito importante. Faz com imóveis próprios da União. Com patrimônio próprio da União faz isso. E tem vários exemplos. Se a gente vai nos centros da cidade, a gente vai ver prédios do INPS, antigo INPS, por exemplo, de repartições públicas. Essa é uma bela medida. É uma bela... Abandonados. E já estão deteriorados, muitos já estão condenados. É uma bela medida, porque retira da especulação imobiliária e coloca isso cumprir uma função social importantíssima para a população. Em São Paulo tem um cem número de prédios federais. Isso. De instituições que faliram, que já não existem mais e tudo mais. Estão abandonados. Completamente abandonados. Isso é urgente, na verdade. Esse programa demorou para aparecer, para dizer bem a verdade para vocês. A Maria Silva está aqui. Excelente análise, Jeff, sobre o programa Minha Casa Minha Vida. é realmente gentrificação. Estamos embalados na lógica do capital que não combate a desigualdade, mas despista a miserabilidade. Olha o nível aqui do nosso comentário. Obrigado, Maria Silva. Talvez seja importante explicar a gentrificação para o público aqui, porque não é um conceito muito conhecido. Você quer nos dar a honra de explicar a gentrificação? Não, muito resumidamente. Não, mas muito resumidamente e quase toscamente, para não ter o tempo, mas são formas de deslocar segmentos populacionais de áreas privilegiadas, charmosas ou preferenciais nos interesses das elites e transferir essas pessoas para regiões periféricas. Uma espécie de uma... E valorizar mais ali a área. Isso, é uma espécie de uma eugenia que a elite promove, já tira os pobres e faz em torno do seu território de ocupação uma espécie de um cordão sanitário sem pobres, onde só as elites, setores médios, avançados, podem habitar. Esse é um fenômeno que acontece por força do poder do capital imobiliário e da especulação imobiliária, de maneira geral, porque envolve, inclusive, as finanças, tem uma gigantesca roda de financiamento imobiliário que faz isso. Agora, o que nós estamos falando, Gustavo, nós estamos falando aqui não é para abordar o programa, porque eu acho que tem especialistas super habilitados a fazer isso, eu apenas tomei isto como um exemplo para te dizer que os desafios que estão postos hoje para que o governo consiga conquistar a adesão, eventualmente, de eleitores que votam na extrema-direita e são bolsonaristas, tem que inventar novas formas dessas políticas públicas. O que fez no passado tem que ser ressignificado no presente e adicionar novas perspectivas para que o governo consiga mexer o ponteiro deste empate ideológico, desempatar essa situação que tem um relativo, um virtual congelamento de posicionamentos aqui. 90% das pessoas disseram nas pesquisas que votaria no Lula de novo e 90% disseram que votaria no Bolsonaro de novo. É disso que se trata. Está muito congelado esse clima e a forma de fazer isso é conquistar a partir da vida real, mudando a vida das pessoas para melhor, que vai conquistar, engariar essas consciências em torno de um projeto, projeto libertário, humanista, progressista, que seja dedicado à defesa da vida e não da morte, do genocídio, etc. Que quadro que é o Jefferson Miola? Eu fico impressionado com a sua amplitude das coisas que você conhece. Você conhece a questão militar, a questão de comunicação. Agora estou vendo que você também domina essa questão da logística, enfim, da questão do Minha Casa Minha Vida. Miola, você trabalhou com o Olívio Dutra, não é? Sim, no governo do Estado. Sim, sim. Como é que foi a situação no governo do Olívio Dutra? Você foi... Estava na Secretaria Geral de Governo, na governadoria, nós tínhamos... Ali foi um invento, inclusive, de gestão das administrações petistas que tinha uma característica nova de pulsar o governo. Primeira vez que a gente tinha conquistado um governo de dimensões estaduais, nós tínhamos um acúmulo de experiências nas administrações municipais, sobretudo em Porto Alegre, e o governo do Estado com a sua grandiosidade, ela exigia uma estratégia diferente, inclusive, nas condições de uma quase guerra civil que a gente tinha aqui no Estado, com o Antônio Brito, o grupo RBS, uma situação bem conflitiva, que era o início da implantação da agenda neoliberal em escala subnacional. Tu recorda que o Fernando Henrique vem, ele é pleno terreno e o passo seguinte, inclusive o tema da dívida, ele representou isso, ele deslocou o tema da dívida dos Estados para a União, e isso, em certo sentido, aplacou as oligarquias regionais, tornou um projeto nacional da burguesia brasileira. Mas aqui no Estado era isso, era um governo muito forte e o centro do governo, a governadoria, que é onde nós estávamos ali, tinha esse papel de pulsação do governo. Então eu fiquei ali até, e depois me foi atribuída a incumbência de coordenar o fórum. Sim, sim, sim. Aí fiquei com a incumbência de coordenar executivamente o fórum social mundial, as primeiras edições que estiveram aqui. Perfeitamente, que foi um momento maravilhoso, de muita experiência, de muita animação. Uma grande experiência. A esquerda no mundo todo. E depois teve o Tarso Genro também no governo, não é? O Tarso governou o Rio Grande de 2011 a 2014. Eu estava no Uruguai nessa época. Você também não? Não, eu estava no Uruguai. Você estava no Uruguai? No Mercosul. Estava no Mercosul, no Uruguai. Jefferson Miola, o governo está precisando de você, Jefferson Miola, lá em Brasília. Deixa eu trazer aqui uma questão para você. Agora, sobre a delação do Mauricílio de hoje, Miola, quais são as suas impressões? Ele vai, os policiais hoje vão perguntar coisas que não, que estavam desconhecidas, e que agora eles podem perguntar para o Mauro Cid. E vamos, queria que você falasse também da importância da delação do Mauro Cid, do trabalho do advogado dele, o César Bittencourt, a gente falou aqui com o Tardelli, que realmente virou, é em função da delação do Cid, que toda essa operação aconteceu depois, ou eu estou enganado? Boa parte do que foi o advogado decorre, é boa parte, sim. Bom, aquele vídeo foi obtido através do acessas. Assim, o tema do Mauro Cid, eu vejo ele, Gustavo, num contexto de tensões, tensões, e muito ruído começa a ter dentro da caserna. Se tu visse que no dia de ontem, o general Teófilo, foi divulgado, parte do depoimento do general Teófilo, onde ele arrasta para a cena do crime, ninguém menos que o ex-comandante Freire Gomes, que sabia-se que havia o envolvimento do Freire Gomes em certos episódios, mas nunca tinha-se avançado na investigação, inclusive na denúncia do Freire Gomes. E vai depor hoje e vai falar. E vai depor hoje e vai falar e haver o que vai falar. Eu te digo isso pelo seguinte, porque esse primeiro processo, a minha leitura, e eu tenho, a partir dessa leitura, uma hipótese que eu quero comentar contigo, a minha leitura é que, num primeiro instante, foi feita uma espécie de cordão sanitário, acho que a gente já conversou sobre isso, para identificar aqueles mais proeminentes e ativistas da perspectiva do fórum, os militares. Então, entrega isso que pertencia ao porão do porão da ditadura, entrega esses e circunscreve o resto e preserva, nesse cordão sanitário, aqueles que são fundamentais, que ou estão na ativa preponderentemente, muitos deles estão ainda no alto comando, veja que o Teófilo só sai para ser investigado depois que ele entrou na reserva em novembro passado. Então, eles fazem isso e para proteger a instituição. E, neste cordão sanitário, o Mauro Cid e o seu pai, Lorena Cid, também fecharam esse acordo para se proteger. Essa é a minha leitura sobre isso. Portanto, o movimento que faz o general Teófilo, ou até mesmo o avanço da delação do Mauro Cid para esclarecer pontos pendentes que ele não esclareceu ou situações que ele deliberadamente ocultou e que pode comprometer inclusive o acordo que ele fez, isto poderá gerar uma nova realidade de um indiciamento mais abrangente dentro das Forças Armadas. Só te digo uma coisa que tive uma informação da Polícia Federal de que não estão ainda revelados e não se sabe se serão revelados os dados e informações disponíveis encontrados no telefone do pai do Mauro Cid que é o general Lorena Cid que é o general quatro estrelas integrou o alto comando e tem muitas relações dentro da casera. Eu estou vendo esta situação Gustavo vinculada a uma hipótese que eu começo a aventar que está associada a essa bandeira que o Bolsonaro lançou no domingo passado. Eu acho que a bandeira da anistia ela mais além de interessar diretamente ao Bolsonaro e aos atuais acusados e condenados ela poderá ser uma bandeira de luta central dos próprios militares no próximo período. Porque se o movimento que faz o general Teófilo esta vantagem aberta de trazer arrastar para dentro da crise a instituição e outros militares ele transmite a seguinte mensagem ou vamos todo mundo ou não vai ninguém. mas ele não está dando debarado. Ele disse claramente não sou só eu eu obedeci ordens quando ele evoca a hierarquia ele está evocando a institucionalidade e quando ele evoca a institucionalidade ele vai provocar o mal estar tensões e muito ruído dentro da caserna que é o que está acontecendo hoje e vai exigir da caserna um posicionamento diferente. E eu acho que esse posicionamento poderá ser em torno da defesa da anistia. Os militares são grandemente interessados nesta anistia tanto quanto o Bolsonaro quanto os demais que já estão alguns já estão presos. Isto adiciona num cenário num horizonte de curto prazo Gustavo eu acho que uma realidade preocupante porque a anistia para ser aprovada ela precisa de maioria simples na Câmara e no Senado. E vamos lembrar que o Arthur Lira ou a direita e a extrema direita ela tem hoje não menos do que 180 190 votos. Agora nessa proposta tola do impeachment do Lula 139 adesões. E no Senado da República o Rogério Marinho quando disputou a presidência com o Rodrigo Pacheco ele fez 32 dos 81 votos de senadores. Ele precisaria de mais nove votos para atingir a maioria simples dentro do Senado. E se tiver uma sessão for votado isso numa sessão que tenha digamos 60 senadores precisa de 31 para aprovar. E a mesma coisa se for uma sessão da Câmara com 400 deputados precisa de 201 deputados para aprovar. Então veja que se aprova isso e eventualmente numa hipótese que eu acho que não teria fundamento porque a Constituição não prevê vedação para conceder esse tipo de anistia. A Constituição prevê vedação para outras formas de indulto de perdão de anistia para crimes odiundos e terrorismo. Mas para atentados contra a democracia não está previsto isso. Então se o STF inclusive decide declarar a inconstitucionalidade como alguns ministros já estão erradamente se pronunciando no caso do Gilmar Mendes não pode se pronunciar nós vamos entrar diante de um conflito de uma situação de um conflito no país. Um impasse institucional como mínimo entende o Estado. Então esse é um cenário que eu acho que a campanha da anistia aliás a bandeira da anistia ela pode ser um fator de reposicionamento da extrema direita brasileira já num cenário que contabiliza as prisões. Eles já estão trabalhando num cenário pós-prisões e se armam politicamente para continuar animando e produzindo uma grande iniciativa política da extrema direita brasileira. Fantástica análise do Jefferson a gente vibra com a análise do Jefferson a vibração aqui porque são coisas que a gente não consegue enxergar o Miola tem essa compreensão estrutural do que está acontecendo inclusive uma das suas últimas reflexões o ato na Paulista organizou a estratégia de luta da extrema direita que é justamente essa questão em torno da anistia. Eu vou te fazer duas perguntas na sequência antes deixa eu voltar aqui para o bate-papo meu querido Miola porque o público está aqui incansável comentando e vibrando com as suas leituras de Brasil. Rosemary Rocha a economia só melhora para pobre quando os alimentos tornam acessíveis. a cesta básica está caríssima mas o governo está tentando acho que já conseguiu alguns resultados nessa área. Regina Zaltleivas como não amar o Lívio Dutra nosso eterno governador o Lívio Dutra é uma figura extraordinária Maria Elvira Tavares Costa que maravilha gratidão ousadia há de acter parabéns meninos saindo iluminada desse encontro beijos Doris Durgante e a RBS venceu o Miola emburreceu o Gaúcho Jandira Ferreira Miola numa equipe habitacional vai bem é isso aí professor Rogério Córdoba Miola está corretíssimo André Monteiro concordo com Miola mas isso é utopia o perigo é tornar essa utopia um discurso contra o Lula assim surgiu o PSOL não sei o Miola vai comentar isso na sequência aqui mulher de escorpião eu quero ver os velhos golpistas das forças armadas cumprirem tempo de cadeia Michel Temer também hashtag sem anistia Miola quer dizer que você acha que há uma chance real de que a anistia seja votada no Congresso essa é a pergunta um e a segunda eu queria que você explicasse melhor essa organização aí do discurso da extrema direita quer dizer eles anteciparam sabem que todo mundo vai ser preso sabem que cometeram crimes e vão ficar agora tateando e digamos reiterando essa questão da anistia o tempo todo será que ela vai perdurar essa questão da anistia o discurso sim projeto de lei no Congresso já tem um tramitando pelo menos que eu conheça que é do senador general senador Hamilton Mourão ele protocolou esse projeto em outubro de 2023 ele está tramitando e o projeto é um projeto que prevê não só a anistia a aqueles que já estão condenados e presos mas a linguagem diz claramente também a aqueles que venham a ser denunciados ou acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos cita os artigos 359 L e 359 M do código penal que trata da abolição violenta do estado de direito e a derrubada de governo e está legitimamente constituído então tem projeto na Câmara o que eu acho Gustavo é que se é verdade que a anistia vendida como essa espécie de simulacro de uma iniciativa democrática e que pode ser um fator de reconciliação e de harmonização de pacificação do país que é o que eles venderam cinicamente no dia 25 no palanque da Paulista este movimento ele tem uma possibilidade nas condições que nós estamos vendo hoje no nosso país de produzir um forte movimento nacional e uma pressão sobre os parlamentares e levar a uma condição de aprovação eu não descuidaria desse cenário por isso que eu acho que é importante que tenha como uma reação do campo democrático popular do progressismo e da esquerda que coloque a centralidade tanto da luta contra a ditadura para que nunca mais tenha ditadura como também o tema da anistia por isso que dia 30 de março eu entendo que deveríamos pensar em formas de manifestação em todo o país em torno dessas proclamas sem anistia para golpistas e ditadura militar nunca mais o presidente Lula fez uma declaração que não me parece a mais feliz nesse sentido e o segundo aspecto que tu mencionas eu acho o seguinte Gustavo de ser consciência digamos assim a inteligência política do bolsonarismo não eles tem uma inteligência estratégica por trás ninguém chega onde eles chegaram sendo torpes sendo ridículos como a gente acha que eles são tem uma inteligência estratégica por trás eu acho que eles diante das provas que são irrefutáveis são muito contundentes eles sabem que o processo vai avançar no sentido de uma condenação em prisão então eles já se isto é um dado da realidade o que eles fizeram no dia 25 eles não foram lá eles correram riscos em fazer aquele ato do 25 porque o Bolsonaro e toda a gangue poderia sair do palanque diretamente para a prisão eles tinham mais riscos do que benefício com aquele ato qual foi o cálculo que eles fizeram eles fizeram um cálculo que era primeiro de fazer uma crítica muito forte em alguns casos ela é uma crítica implícita não explícita no discurso do Bolsonaro que terceirizou o jogo sujo para o Silas Malafaia para criticar e atacar o STF as instituições mas eles fazem essa crítica de que tem que ele é uma pessoa simples que está sendo perseguido pelo sistema e que esse sistema vai prendê-lo esta é a tradução que eles fazem para a massa deles esta é e essa é uma tradução mesmo que eles saibam conscientemente que isso é uma mentira deslavada mas é isso é o que pega tanto é que 88% daqueles que estavam lá presentes que traduz um sentimento geral dizem que o o o o o STF tem uma uma ditadura aliás 94% diz que tem uma ditadura instalada no país e 88% diz que o TSE fraudou a eleição roubou a eleição para eleger o Lula então é um delírio mas esse é o delírio real é o que a casa está oferecendo é com isso que nós estamos lidando e eles fazem esse movimento como ele já tem essa perspectiva essa noção muito presente de que a situação de prisão ela é uma situação iminente eles se antecipam a esse cenário com a agenda minha opinião é essa eles se antecipam ao cenário de uma agenda após prisões e já colocam em movimento a estratégia política para isso que é a bandeira da amnistia apresentada nesses termos que eu estou dizendo como se fosse um simulacro democrático e um fator de pacificação e de entendimento nacional inclusive o Bolsonaro foi ao ponto antes de ontem de dizer que esperava do Lula um gesto nessa direção veja a loucura mas isso não é um descuido não é um delírio solto isso é parte de uma estratégia retórica para ir construindo esse ambiente de que o sistema está atacando e a reação que eles têm ao sistema é essa proposta da amnistia então eu não descuidaria desta inflexão que eles fazem e eu acho que com isto Gustavo eles deram eles avançaram uma conjuntura adiante eles saíram de uma condição de uma defensividade que nós conversamos 15 dias atrás estavam no canto do ringue sendo investigados teve as operações da PF eles saem não é que eles saem da defensividade mas eles tomam uma iniciativa política em meio a essa condição de defensividade e essa iniciativa política ela já se comunica com a conjuntura do próximo período e tu imagina o seguinte eu finalizo chegar na eleição municipal e plasmar todo o debate municipal com esta agenda da amnistia que é mais ou menos o que nós fazíamos nas eleições contra a ditadura prebiscitar a ditadura desgastar a ditadura mais além dos debates paroquiais nas eleições municipais se discutia a superação da ditadura derrubada da ditadura nas campanhas municipais em certo sentido é o que eles poderão fazer também na eleição desse ano e portanto nos colocar numa condição de reagir a esta iniciativa política que pode ter um efeito dentro do congresso eles fizeram algo que a esquerda não conseguiu fazer até agora que é organizar o discurso por exemplo o Lula precisa apresentar um projeto de país para organizar esse discurso da esquerda e eles organizaram num manifesto realmente exatamente naquilo de dar o braço a torcer eu era um teso linguista super talentoso e melhor do que ninguém para fazer esse tipo de resenha sobre essa realidade e eu acho que é isso e demonstrar uma enorme demonstração de capacidade não só de mobilização mas de força convocatória tem uma mística eles têm uma mística eles se alimentam por essa mística que é uma mística eles se consideram inclusive seres revolucionários a esquerda ela está desprezando realmente essa dimensão talvez até por um excesso de compromisso com a governança com o país tudo mais vem que deixa para lá essa questão da organização do discurso mas precisa mudar isso Glaze alô vamos mudar essa coisa Benjamin Gomes não existe anistia prévia mas você vê que existe no discurso no discurso existe Leida Ramos de Andrade Conde todos os seus programas são ótimos mas o de agora está fantástico parabéns a todos obrigado querida Afonso Comba de Araújo Filho orgulho de ter servido ao governador Leandro Dutra e trabalhado com Miola fui chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Sul olha aí o Afonso Comba que bacana reencontros aqui no Onze News deixa eu colocar aqui o meu próximo convidado que é o Mauro Patrão chegando aqui já com esse bigode aí hein Mauro deixou o bigode aí protesto alguma coisa não estou tentando te imitar mas eu não consigo não consigo o Mauro Patrão que é doutor em economia doutor em matemática Miola e professor associado da UNB é isso professor associado da UNB de matemática é isso privilégio privilégio ter o Mauro Patrão aqui Miola brigadíssimo sempre sempre muito bom te ouvir conversar contigo um prazer um privilégio você é uma figura que eu admiro muito e bom fim de semana pra você aí não vai exagerar no vinho não admiração recíproca um abraço boa continuidade do programa pra vocês bom final de semana pra nós gente um abração obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto